A casa é sua, Segundas Intenções, do ITVC. Pois é, vamos de Segundas Intenções agora e hoje nós vamos falar com você que é pai, com você que é mãe, de filhos pequenos. É que a pandemia tem afetado também as nossas crianças, e bastante inclusive. Então sem escola, sem o convívio social com os amiguinhos, sem a interação, está difícil. Está difícil para eles também, bastante difícil também, porque mudou completamente a rotina. A gente costuma falar muito dos comerciantes, dos empresários que sofrem, mas a gente esquece um pouco desse público, porque é na infância, aliás, é a infância das gerações mais novas, já tem sido bem diferente da minha, da sua. Mas a atual geração está atravessando uma fase que literalmente foge a regra de todas as fases anteriores mesmo. A gente vai iniciar hoje uma série de entrevistas, que a gente vai realizar sempre às segundas-feiras, voltadas para esse universo familiar, com as nossas mais novas parceiras aqui do A Casa é Sua, as psicólogas clínicas Marina e Thalita, que estão ali lado a lado, juntinho, ao vivo com a gente. Bom dia, meninas. Eu já começo perguntando para vocês qual que é a importância da infância no desenvolvimento do ser humano. Bom dia e sejam bem-vindas ao A Casa é Sua. Bom dia para todos. É um prazer para a gente estar aqui junto de vocês, principalmente para falar do nosso trabalho, falar um pouco de saúde mental nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. É bom, Tati, a infância é crucial no desenvolvimento do ser humano. Então, ela tem uma importância muito grande, porque é na infância que a gente começa a estruturar a personalidade, começa a estruturar o caráter desse indivíduo. Então, tudo acontece nesse momento. E o que vai depender dessa estruturação? Vai ser do meio onde essa criança vive. Então, da relação com os pais, da relação com os irmãos, da situação socioeconômica que essa criança vive. E no nosso caso, atualmente, nessa situação de pandemia que as crianças estão passando. Então, tudo isso vai ter um peso para estruturar o caráter e a personalidade dessas crianças. E como é que a gente pode lidar com tanta incerteza do jeito que está acontecendo, hein, doutora? Bom, essas incertezas, principalmente da criança, que elas começam a questionar o porquê dessa mudança, né? Porque foi uma mudança muito brusca, né? De repente, essas crianças não têm mais a aula presencial, né? Não pode mais ao parquinho, ao jogo de futebol. Então, aí começam a vir os questionamentos, né? E aí elas começam a questionar quem? Os pais, que nesse momento está mais presente. Então, assim, o porquê que eu não posso ir na vovó? O porquê que eu não posso ir para a escola, né? Quando que essa pandemia vai acabar? Então, assim, gera muita angústia nessas crianças, né? E esses pais em home office acabam fazendo com que, assim, o convívio fique maior, né? Então, essas crianças acabam ficando excessivamente dependentes desses pais. E alteram ali toda a rotina, a questão do sono, apetite, alteração de humor. Então, a pandemia está interferindo diretamente nas nossas crianças. Bom, então seriam esses os prejuízos para as crianças, Marina? Ou ainda tem mais uma lista enorme por trás? Sim, é, está interferindo, né? Tanto no comportamento dessa criança, o emocional, né? O social, que ela não está tendo mais, né? O prejuízo está sendo, assim, no desenvolvimento total dessa criança. Né? Então, e a gente precisa, quando vem esses questionamentos, a gente precisa dar respostas, né? Porque essas, as crianças, elas precisam disso. Está nessa angústia, nessa dúvida. Então, nós, como os pais responsáveis, né? Ou cuidadores, a gente precisa dar resposta, né? E como responder todas essas dúvidas das nossas crianças? De uma forma simples, clara, né? Na linguagem da criança, que é uma linguagem mais, no brincar, né? No lúdico, se possível, e brincando com a criança mesmo, e respondendo a todas essas dúvidas, né? Porque quando a gente não dá respostas às nossas crianças, isso pode interferir, né? E pode causar algo mais grave, como alguma psicopatologia mesmo, né? Como depressão, ansiedade, fobias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E responder, responder todas essas dúvidas, né? Isso vai estreitar também os laços, né? Da família com a criança. Beleza. E a psicoterapia infantil pode trazer benefícios aí, nesse caso aí? Quando os pais já extrapolaram todas as suas possibilidades aí? E justamente nesse momento de pandemia, né? Vai ser o suporte necessário? Sim, a psicoterapia infantil, ela está ajudando muito essas crianças, né? Não somente as crianças, mas também a família, né? Porque a dinâmica familiar, ela ficou muito intensa, né? Todo mundo em casa, junto, tentando fazer o maior tempo de isolamento possível. Então, essa dinâmica já era uma dinâmica presente todos os dias. E agora ficou mais intensa ainda, né? Então, assim, a psicoterapia acaba vindo a ajudar não somente a criança, mas também a família, né? De orientar esse pai como lidar com essa criança, né? De dar sugestões para ele no dia a dia, para saber lidar não só com as situações da pandemia, mas também com os comportamentos do filho. Na psicoterapia, o nosso objetivo é nomear os sentimentos da criança, né? De uma forma técnica, de uma forma lúdica, né? Não é um olhar de senso comum, é um olhar psicológico, né? Então, assim, é feito essa nomeação dos sentimentos, da angústia dessa criança e trabalhar os conflitos para que essa criança consiga elaborar esses conflitos. E muitas vezes, conflitos que já existiam antes da pandemia e que agora se intensificaram com essa questão do isolamento, né? Porque para a criança é muito importante esse meio social, né? A escola é a segunda casa da criança, né? Então, o que que acontece? Eles saíram dessa, né? Desse ambiente social que era muito importante para eles e agora eles estão tendo que se adaptar a tudo isso, né? Então, a gente faz esse trabalho psicológico para ajudar a criança a elaborar esses conflitos o máximo que ele pode, né? Até onde ele consegue. A linguagem é uma linguagem lúdica, né? Então, a gente trabalha aqui de uma forma lúdica com a criança para que a criança possa compreender toda essa realidade que está acontecendo. Importante, né, Tati? Pois é. Muito importante. Exatamente. A gente fala que terapia é coisa de adulto, que nada. Tem muita criança também já necessitando. É uma alguma. Antes da pandemia, inclusive, né? Para a gente encerrar, como é que seria essa intervenção com a criança, menina? Bom, a psicologia, ela tem várias abordagens, né? Mas dentro da cognitiva comportamental, nós vamos fazer a psicoeducação, né? O que é isso? Exatamente o que a Thalita colocou para nós, né? Nós vamos nomear esses sentimentos, nomear as emoções, né? Porque muitas vezes, esses pacientes chegam para nós não sabendo o que está acontecendo aqui dentro, né? Essas emoções, essa angústia, esse nó na garganta. Então, nós vamos nomear tudo isso, né? Um exemplo, esse coração acelerado, o que significa isso, né? Ah, é a tristeza. E esse nó na garganta? O coração acelerado, desculpa, né? Ou a tristeza mesmo, o medo. E esse nó na garganta, essa vontade de chorar? Ah, é a tristeza, né? Então, nós precisamos psicoeducar eles, né? A gente precisa nomear todas essas emoções, esses sentimentos que existem dentro deles. E que muitas vezes, eles não sabem o que é. A gente precisa trabalhar na prevenção, né? Porque às vezes, a criança está ali no celular, que hoje em dia é muito comum, né? E está vendo um vídeo que está causando alguma emoção nele que não é legal, como esse coração acelerado, né? E aí, prende a atenção e essa criança vai permanecer ali. Mas se ela já é psicoeducada, ela vai falar assim, não, eu não posso assistir isso, porque está me gerando medo, né? Então, a gente precisa trabalhar na prevenção dessas crianças também, né? E nesse momento de pandemia, a criança se reconhecer, conhecer o que acontece com ela, né? Isso vai trazer muitos benefícios, né? A gente vai fortalecê-las emocionalmente. Isso melhora o convívio familiar ali, né? Então, no contexto geral, essas famílias vão viver, vão conseguir viver mais leve e mais feliz. É, eu estou vendo que a gente vai precisar dessa terapia também, né, Tati? Não só as crianças, né? E manter os nossos olhos sempre bem abertos aos sinais das crianças, né? Porque é o que a gente estava falando até aqui nos bastidores, né, Totó? A gente adulto que conhece sensações e sabe dar nome aos sentimentos... É que a gente acha que está... Que a gente supõe, né? Às vezes a gente nem está tão certo assim, mas imagina a criança, né? Que vai extrapolar, extravasar e não vai saber nomear esses sentimentos. Para onde vai? Como faço? O que eu faço com isso agora? É verdade. Então, aí com a psicologia para nos auxiliar, né? Tanto a doutora Thalita quanto a doutora Marina. E como é que a gente entra em contato com vocês? Bom, a gente tem os contatos diferentes, né? Pode passar o telefone? Como que funciona? Sim, pode passar o telefone. Nós temos uma clínica, chama Psicoclean, né? Então, independente da necessidade das famílias, das crianças, podem ligar para esses dois telefones. E aí a gente redireciona para profissional que está mais apta a atender ou que está com horário para atender. Tá ok? O meu é 9801-1991. O meu é 9331-0609.